Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um defeito que é muito recorrente nos telefones da Samsung Isso acontece no J5 Prime e no J7 Prime O usuário utiliza o smartphone e aí ele chega a descarregar 100% Aí o cara coloca ele novamente para carregar e não carrega Então como você pode ver aqui, eu estou com esse smartphone, vou colocar ele para carregar E perceba que ele não carrega Você pode ver aí que não mostra o raiozinho do carregamento E o smartphone fica em estado de morto Então o usuário olha para o smartphone, coloca para carregar e ele não mostra nada Aí o cara entra em desespero, acha que o telefone está queimado, uma coisa do tipo Para resolver isso pessoal, é muito simples Como você pode ver aqui na lateral desse smartphone, fica o botão de desligar dele Então nós vamos pressionar o botão de desligar e o botão de volume menos Ao mesmo tempo, pressionar eles, segurar e conectar o carregador E percebam pessoal, viu aí? Logo logo aparece o raio E daí é só você deixar carregando, porque ele vai encher totalmente a bateria E voltar a funcionar normalmente Música